Gente, uma operação foi deflagrada para combater um grupo acusado de assaltar, roubar donos de aplicativos. Os camaradas que trabalham nos aplicativos, motoristas de aplicativos. A operação aconteceu hoje. 15 casos, pelo menos, estão sendo atribuídos a essa quadrilha. As informações estão com o Bartolomeu Almeida, ao vivo, aqui no Jornal do Piauí, para trazer detalhes sobre esse assunto. Boa tarde, Bartolomeu. Boa tarde para você, João Elson Jordani. Boa tarde para o telespectador que está nos acompanhando no Jornal do Piauí. Um alívio, João Elson, para os motoristas de aplicativo. A primeira operação, a Aplicativo 1, foi realizada em novembro do ano passado, com a apreensão de 15 menores que estavam envolvidos neste bando que estava atuando aqui em Teresina, inclusive agredindo os motoristas de aplicativo. Nós vamos ouvir a fala do delegado Marcelo Dias, o João Elson, que ele vai explicar melhor, então, qual foi a dinâmica da Operação Aplicativo 2, que foi deflagrada hoje pelo Departamento de Roubo e Furto de Veículos. Vamos acompanhar a fala do delegado. O que eles faziam? Geralmente, eles criavam nomes falsos nos aplicativos e chamavam os motoristas. Quando chegavam, eles praticavam os assaltos. Geralmente, eles praticavam os roubos com bastante violência, davam gravatas nas vítimas, botavam no porta-malas, batiam, feriam. Então, eles vinham praticando mais de 15 assaltos. E a gente iniciou essa investigação e conseguiu praticamente finalizar essa investigação. Foram cinco adolescentes presos, apreendidos, todos envolvidos nesses roubos desses aplicativos. Um deles, o preso de hoje, o maior, quando os policiais fizeram a abordagem, ele deu um nome falso de um primo dele. Só que os policiais já sabiam quem era ele, já sabiam qual era a residência que ele estava. E, nesse momento, deram o voto de prisão em flagrante também pelo crime de falsidade, de falsa identificação. Está aí, portanto, Joelson, a fala do delegado Marcelo Dias. A apreensão dos cinco menores, como eu falei no início, foi na primeira etapa da operação, que foi em novembro do ano passado. E hoje, dois adultos foram presos na região, Joelson, do Parque Universitário, que fica ali nas proximidades do Zó Botânico, ali da Avenida Presidente Kennedy, na zona leste de Teresina. E eles agiam, Joelson, exatamente naquela região. Não é fácil, Joelson, você, de repente, chamar um aplicativo, nós precisamos, realmente, embora muitas pessoas possuindo o seu veículo próprio, há necessidade de tomar aquele aplicativo e, de repente, o motorista se deslocar e, de repente, ele ser deparado, então, com esses elementos que aguardavam e agiam com bastante violência, inclusive com facas, Joelson. Tivemos um caso, no final do ano passado, onde uma pessoa foi jogada, inclusive, no porta-malas do veículo, circulou por várias regiões de Teresina, eles praticando assaltos. E agora, então, com a Operação Aplicativo 2, culminou, então, com a prisão de dois elementos e já a primeira operação que foi realizada no ano passado, com a apreensão de cinco menores de idade. Só lembrando, Joelson, que no dia 10 de dezembro do ano passado, ali na Avenida Marechal Dutra, no bairro Lourival Parente, na zona sul de Teresina, foi assassinado um motorista de aplicativo. Você lembra muito bem disso. Ele estava com um amigo na porta de casa, por volta das duas horas da madrugada, quando dois elementos chegaram, anunciaram o assalto e, de nada, acabaram disparando contra o motorista de aplicativo. Esse caso não tem muita ligação aí com esses elementos que foram presos hoje. É só para o telespectador ter uma ideia, então, do cuidado que o motorista de aplicativo deve ter no momento de ir cumprir uma corrida. Tem algumas regiões em Teresina que eles evitam até por conta do alto índice de violência. Volto com você, Joelson Jordani. Obrigado, Bartolomeu. E, aliás, esse é um dos motivos da importância dessas operações. Obrigado, Bartolomeu, pelas informações, que é justamente o de fazer com que os motoristas de aplicativo possam entender que eles circulam por toda a cidade e que os criminosos vão ser presos se cometerem algum tipo de crime. A punição e a prisão precisam desarticular essas pessoas para devolver a confiança a quem presta o serviço. Importante também sobre esse aspecto.